Boa tarde senhoras e senhores, é um prazer participar desse momento, sejam todos bem-vindos e obrigado por nos prestigiarem com suas presenças virtuais. Algumas sugestões e todos deixem o fone e as câmeras desligadas e as perguntas serão por meio do chat. A Semana da Mulher, do Conselho Nacional do Ministério Público, é uma iniciativa da Secretaria-Geral, por meio da Comissão de Integração, sendo por objetivo abordar temas atuais e relevantes para a defesa das mulheres e apresentar projetos exitosos para conhecimento do Ministério Público e de todos os cidadãos. Passo agora a palavra para abertura ao nosso secretário-geral, doutor Jaime de Fácil Miranda. Muito obrigado, boa tarde senhoras e senhores. Inicialmente, em nome do Conselho Nacional do Ministério Público, eu queria apresentar os sentimentos às pessoas que hoje sofrem a perda de parentes, de amigos, em razão dessa pandemia que vivemos, sempre na esperança de que dias mais prósperos, mais felizes virão e desde já, já sonhamos com isso. Para mim é um orgulho imenso fazer essa abertura no Dia Internacional da Mulher. Eu que sou o produto, o fruto, o produto de cinco mulheres extremamente marcantes na minha vida. Digo isso em nome da minha mãe, dona Marieta, que veio para Brasília em 1958, trazendo dois filhos com idade inferior a dois anos e uma filha ainda no ventre. Depois eu vim a nascer aqui, depois tive ainda um quinto irmão. Minha mãe, de pouco conhecimento, porém de muita sabedoria, conduziu de uma forma brilhante a família que teve. Isso marcou profundamente a minha vida. Também tenho quatro outras mulheres que me auxiliam de maneira efetiva no meu dia a dia. A minha esposa, Aninha, minhas filhas, Luana, Laís e Amanda. Se um pedaço de mim que está aqui hoje, com certeza, é graças a essas cinco mulheres extraordinárias que guiaram e que iluminam a minha vida. Eu queria dizer que o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é um terreno fértil de mulheres fortes. Nós temos duas conselheiras, a doutora Fernanda Marinela e a doutora Sandra Krieger, que abrilhantam todas as vezes que falam no plenário, todas as vezes que manifestam nos seus votos, um conhecimento jurídico espetacular. E, principalmente, esse lado feminino da intuição, do bom senso, com certeza, conselheiras, a atual composição é mais feliz com a participação de vossas excelências. E o Conselho Nacional também é muito enriquecido pelas promotoras, membros auxiliares que aqui trazem muito do seu conhecimento para as nossas comissões, para as nossas diversas atividades, as nossas servidoras, as nossas estagiárias, as nossas terceirizadas. Todo esse plantel feminino dá uma visão diferente do que é o Conselho Nacional, das atividades que realiza, de tudo que faz. Eu sempre penso, dada a multiplicidade de atividades que fazem, que eu não poderia me referir a uma pessoa pelo nome na forma singular. Na hora que eu chamo alguém, que eu converso, que eu escuto, eu tinha que me referir àquela pessoa de uma maneira plural. Eu não poderia falar Natália, eu teria que falar Natália, Lenitas, Fabianas, Camiles, Danielas, Rafaelas, Verônicas. Eu teria que sempre pensar, porque é tão efetivo, é tão grande, o que as mulheres deixam aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, que a forma singular é muito pouco para tudo o que elas fazem. Então, com essas palavras inaugurais, eu declaro aberta essa nossa festividade com relação ao Dia Internacional da Mulher. Nós vamos ter uma semana plena, vamos discutir diversos temas, vamos debater, pormenorizadamente, assuntos que dizem respeito à vida da mulher, mas que dizem respeito à sociedade brasileira, ao Ministério Público brasileiro. Eu tenho certeza que vai ser uma semana extremamente importante e produtiva para o Ministério Público brasileiro, para o Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, eu chamaria agora a conselheira doutora Fernanda Marinela para fazer a sua apresentação com relação ao Dia Internacional da Mulher. Doutora Fernanda Marinela, com a palavra, então, por favor. Bom, senhoras e senhores, boa tarde a todos e a todas. Eu espero que todos estejam me escutando bem. Bom, vou iniciar cumprimentando o nosso secretário-geral, doutor Jaime, e deixo já agradecer o convite e todo o trabalho desenvolvido no Conselho Nacional do Ministério Público para o desenvolvimento das nossas tarefas. Obrigada pela parceria de sempre. Gostaria de cumprimentar ainda as nossas participantes desse encontro de hoje, mas, acima de tudo, grandes guerreiras do Conselho Nacional que nos ajudam nas atividades desenvolvidas pelo Conselho, cumprimentando assim a doutora Fernanda, a doutora Gabriela, a doutora Ana Lara e a doutora Fabiola. Gostaria de cumprimentar ainda as nossas palestrantes do nosso encontro de hoje, a doutora Herta e a doutora Camila, e dizer que fico muito feliz de fazer parte desse encontro, da organização, desse evento que comemora, na verdade, a Semana da Mulher, e com grandes aprendizados, com grandes palestras, fazendo com que a mulher esteja cada vez mais preparada e capacitada para desenvolver as suas atividades. Então, parabéns a todas que organizaram esse evento. Fabi, obrigada pelo contato. Fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui. Bom, mas falar no dia de hoje nos traz algumas reflexões importantes. Primeiro, eu digo que dia 8 de março, sem dúvida alguma, ele deve ser marcado pela gratidão. Pela gratidão que nós, homens e mulheres deste século e deste momento, devemos ter com todas aquelas mulheres que nos antecederam na nossa história. Nós, na verdade, somos herdeiras de um legado. E aqui fica a minha gratidão às minhas avós, à minha mãe e a todas as mulheres que vieram antes de mim. Mulheres que deram a sua liberdade, que deram a vida, que deram a sua força para que nós pudéssemos chegar até aqui hoje. E para que nós pudéssemos ter efetivamente o direito de ser cidadã. Então, a essas mulheres, a minha gratidão, o meu reconhecimento e muito obrigada por terem feito tudo o que fizeram por todas nós. Bom, mas acho que esse momento também é um momento de reconhecermos toda a nossa caminhada. Eu sempre digo que nós precisamos verificar de onde nós saímos e para onde nós queremos seguir, qual o nosso destino. E digo isso porque quando nós percebemos tudo o que nós construímos até aqui, nós vamos revitalizar as nossas energias e vamos ter coragem para continuar lutando pela efetivação dos nossos direitos, das nossas garantias e das nossas oportunidades no cenário e no ordenamento brasileiro. Quando nós observamos de onde nós saímos, vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu com a Constituição de 1824. E na Constituição de 1824, nós, mulheres brasileiras, aparecíamos na Constituição em duas oportunidades. Primeiro para dizer que nós não tínhamos direito de escolher com quem iríamos nos casar. Que, na verdade, nós éramos transformadas em mercadorias e aqui negociadas no dote. E assim, não tínhamos sequer o direito de ser felizes. De outro lado, aparecíamos no texto constitucional, relegada na ordem de preferência no trono. E, portanto, nós também não tínhamos direito de comandar e de exercer o poder no nosso país. E assim, o texto constitucional nos tratava de forma discriminatória naquela oportunidade. De lá para cá, muitas mudanças acontecendo. Foram muitas constituições, foram muitas conquistas e a efetivação de muitos direitos. A Constituição de 1988, sem dúvida alguma, é a Constituição efetivamente democrática, que estabelece para as mulheres o direito à igualdade e à promoção social, da igualdade e justiça social. No entanto, muitas garantias ainda precisam ser retiradas do papel. A partir de 1988, o ordenamento jurídico brasileiro ganhou leis importantes que marcam a efetivação dos direitos das mulheres no país. E aqui vamos lembrar, por exemplo, a lei que garante a união estável, a lei que estabelece os alimentos gravídicos. Vamos falar ainda e lembrar ainda da lei que estabelece o que combate a violência doméstica no nosso país. E vamos lembrar ainda que a lei que combate o feminicídio também é uma marca de conquista a partir de 1988. E falar de tudo isso significa falar de que nós já avançamos muito, mas é fato. Temos muito ainda para realizar. E o dia 8 de março é um dia que nós comemoramos as nossas conquistas, comemoramos o quanto nós caminhamos e avançamos até aqui, mas também é o momento de colocar na mesa as nossas preocupações, de colocar na mesa as nossas reflexões. E o que nós temos? Mulheres dessa geração, mulheres desse século, quais são os obstáculos que nós ainda temos pela frente? E pensando, então, nesses obstáculos, é necessário perceber que, primeiro, nós vivemos ainda a grande dificuldade da distribuição das tarefas domésticas. Infelizmente, muitas famílias brasileiras se imaginam ainda que problema é da mulher, que tarefa doméstica é problema exclusivo das mulheres, o que não pode continuar acontecendo. Na verdade, quando nós, mulheres, não estávamos no mercado de trabalho, era, sim, tarefa exclusiva. Mas hoje é preciso renegociar a forma de se relacionar dentro da nossa família. E é dizer, portanto, que as tarefas domésticas, o cuidado com os filhos, não é um problema só das mulheres. É um problema efetivamente da família. É fato que nós precisamos ainda observar o desenvolvimento das carreiras femininas e o sonho da maternidade ainda é um problema. Especialmente quando nós falamos da iniciativa privada. No serviço público, efetivamente, o reconhecimento, a licença maternidade já acontece. Na advocacia, por exemplo, a tarefa não é tão simples assim. Eu me lembro ainda, e aqui fica o registro, quando eu engravidei do meu primeiro filho e disse, então, ao meu chefe, naquela época, estou grávida. Ele virou para mim e disse, sim, e agora? E a resposta só poderia ser a única, né? Agora nasce, né? Só tem essa opção e, felizmente, tem essa opção. Mas isso ainda acontece. E o que eu quero dizer a vocês, olha, que eu nem tenho tantas rugas assim, né? É para dizer que nem há tanto tempo que esse episódio aconteceu. Então, isso acontece ainda muito no desenvolvimento das nossas carreiras profissionais e que nós não podemos ignorar e colocar o problema embaixo do tapete. Também é fato que nós precisamos discutir ainda o tal chamado teto de vidro. São as barreiras invisíveis que as mulheres sofrem. Basta observar que nós, mulheres, já estudamos mais do que os homens. Nós, mulheres, já representamos 52% do eleitorado brasileiro. Mas se observarmos nos cargos de liderança, nós ainda somos minoria. Existem, sim, regras invisíveis que nos impedem de crescer na nossa carreira. Nós somos, muitas vezes, subestimadas no desenvolvimento de nossas capacidades, fazendo a mesma atividade que os homens fazem. Portanto, é preciso discutir essas regras invisíveis que nos impedem de crescer. Sem dúvida alguma, nós, mulheres, ainda vivemos os obstáculos com relação à aparência. Comentávamos hoje pela manhã, uma advogada que, numa dada oportunidade para entrar no fórum, teve a sua saia medida com régua para ter a oportunidade de desenvolver o seu trabalho. Que importa a roupa que nós vestimos? Que diferença faz a aparência de uma mulher? O que vale é a sua competência. E nós, mulheres, temos competência para estar e não podemos ser valoradas e medidas pela roupa que vestimos? Efetivamente, nós temos que lembrar ainda que os homens se aproveitam e, claro, se beneficiam do chamado network. Meninas, quantas vezes nós abrimos mão de estar num relacionamento, no convívio social, porque estamos com os filhos em casa? Quantas vezes nós não estamos, ou melhor, não participamos, da mesa de bar? E na mesa de bar é que se discute a política, os espaços, as oportunidades, mas nós, mulheres, neste momento, não estamos na mesa do bar. O network ainda é uma situação que está desprestigiada para as mulheres. Nós precisamos perceber que isso é fundamental para o crescimento e desenvolvimento profissional. Infelizmente, o trabalho do cuidado no país ainda não é remunerado da forma como deveria. O desemprego assola as mulheres, especialmente após a pandemia. E a informalidade é a característica da nossa vivência hoje. Portanto, não há garantia de trabalho para as mulheres. Portanto, não há garantia de remuneração digna para as trabalhadoras do nosso país. Sem contar que nós temos que lembrar ainda o assédio moral e o assédio sexual vivenciado por muitas profissionais, sejam nas carreiras públicas ou nas carreiras privadas. E aqui não precisa ir longe. Recentemente, eu apresentei no plenário do Conselho Nacional a proposta para discutir exatamente o assédio sexual nas carreiras do Ministério Público e da Polícia, da Segurança Pública no país. É indiscutível, os números são assustadores. Infelizmente, nós, mulheres, na iniciativa privada, ainda ganhamos salários menores do que os homens, desenvolvendo os mesmos trabalhos que eles. E aqui fica um registro. Meninas e meninos que nos acompanham. Algum dia, na infância, vocês assistiram, com certeza, Mulher Maravilha, Super Amigos, Super Heróis. E quando vocês assistiram os desenhos de Super Heróis, qual era o desejo que a gente tinha naquele momento? Que a Mulher Maravilha aparecesse, né? Mas, infelizmente, como heroína, ela aparecia na última cena do desenho. E na última cena do desenho, aparecia, dava aquele brilhinho e ia embora. Durante quantos anos se esperava o filme da Mulher Maravilha, né? A mulher ganhando o protagonismo e tendo um filme inteiro só para ela. E olha que no cinema isso vem mudando. Não só a Mulher Maravilha ganha o protagonismo, mas o Caça-Fantasma, o Star Wars e outros tantos filmes dão às mulheres o protagonismo. Mas basta lembrar que na Mulher Maravilha, sendo recorde de bilheteria, assim como todos os outros filmes de super-heróis lançados à sua época, a atriz ganhou 10% do que os demais atores ganharam para fazer o mesmo sucesso de bilheteria. Então, isso não é um problema da advocacia, não é um problema do serviço público, não é um problema da Mulher Maravilha. É um problema de todas nós, brasileiras, que precisamos sim nos preocupar com essa realidade. E não é só do país, é do mundo. Mas é importante falar ainda, lembrar ainda do que diz respeito à violência no nosso país. Infelizmente, nós mulheres, muitas vezes somos tratadas ainda como objeto. E o bombardeamento publicitário demonstra isso. Muitas vezes a venda de produtos estão ligados à utilização de forma sexual das mulheres. Isso traz como consequência, sem dúvida alguma, a violência doméstica que nós vivenciamos hoje. Eu sempre digo que violência doméstica não é um problema do vizinho. Violência doméstica é um problema de todos nós, brasileiros e brasileiras. Afinal de contas, ela é uma violência que acaba com a estrutura da família, porque ela acontece dentro do espaço seguro de cada uma de nós. E quando nós falamos de violência doméstica, é importante lembrar que ela está em todas as categorias, todos os níveis sociais, em todos os graus de escolaridade, em todas as regiões e religiões do nosso país. Ela está presente de norte a sul, de leste a oeste. Portanto, não é um problema do vizinho, é um problema de Estado, é um problema de toda a sociedade brasileira, é um problema endêmico do nosso país. E após a pandemia, os números do feminicídio nos trazem exatamente a reflexão. É preciso fazer algo para ontem, é preciso fazer algo para já. Nós não podemos ficar na lista daqueles que ignoram esse fato. Nós não podemos permitir continuar em silêncio diante dessa realidade. E aqui, gostaria só de deixar um conselho. Na verdade, nós temos sim, metas no trabalho para cumprir. O cuidado com os filhos, sim, partilhado dentro de casa. Cuidar da casa, muitas vezes, não como tarefa exclusiva, nós podemos realizá-la. Mas nós precisamos também pensar que nós temos que eleger prioridades. Nós, mulheres, precisamos aprender também a delegar as nossas tarefas. Não se compare jamais. Dê oportunidade, dê tempo para você mesma. Dê o direito de ser feliz. E lembre-se que delegando as tarefas, o outro vai fazer. Mas não vai fazer do jeito que você queria. Mas isso não lhe faz menor, isso não lhe faz menos competente, isso não lhe faz menos mãe. Isso lhe faz mais feliz. E assim, o conselho que eu deixo a todas as mulheres nesse dia de hoje, não dê a ninguém a régua que mede o seu valor. Não dê a ninguém a oportunidade de julgar o que você deve e o que você não deve fazer. Você tem direito de ser quem você quiser ser. Nós, mulheres, temos direito de ser quem é aquela ou aquilo que nós desejamos assim realizar. Portanto, não dê a ninguém a régua que mede o seu valor. Você é a autora e a atriz principal da sua história. E, portanto, faça até o final. O último capítulo é seu. Parabéns a todas as mulheres por esse dia tão especial. E a minha gratidão aos homens que acreditam nessa caminhada e que nos ajudam nessa trajetória de efetivação de direitos. Nós, nesse dia, não queremos flores. Nós queremos respeito. Obrigada. Obrigada, doutora Narenela, doutora Jaime. Vou convidar agora nossas palestrantes da Início aos Trabalhos à nossa roda de conversa Mulher e Tributação. Convido agora as procuradoras da Fazenda Nacional, Hertha Rani e Camila Cabral, Hertha Rani Teles, procuradora da Fazenda, co-indulizadora dos tributos a elas, mestre em Teoria e Filosofia do Estado pela Universidade de Lisboa e uma das responsáveis pelo Instagram dos tributos a elas. Camila Cabral, procuradora da Fazenda Nacional, integrante da gestão dos tributos a elas e uma das responsáveis também pelo Instagram. agradeço a presença de vocês. Obrigada. Quebrando um pouquinho o protocolo, quebrando um pouquinho o protocolo antes de falar, eu só queria pedir licença a todos por não poder continuar nessa roda de conversa que eu queria muito aprender, mas prometo que vou assistir na sequência, é que eu tenho um outro evento agora no STJ e eu não tenho como ficar. Me perdoem e fico muito feliz de acompanhá-las na sequência. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Marilena. Muito obrigada. Olá a todos. Uma excelente tarde. Olá a todos. Uma excelente tarde. Todos que estamos aqui também. Todos que estamos aqui também. Eu acho que a fala da professora... Eu acho que a fala da professora Fernanda Marinela foi bem impactante nesse ponto. Fez um panorama de tudo o que está acontecendo em relação às mulheres, de tudo o que sempre houve e continua. Me emociona tudo o que foi dito e compartilho também do mesmo pensamento. Uma excelente tarde. Vou aqui dar a boa tarde para as outras doutoras que também estão presentes, a doutora Fernanda, a doutora Gabriela, a doutora Fabiola. Uma excelente tarde a todas. Espero que nossas conversas hoje sejam bastante frutíferas e possamos pensar em soluções para o futuro das mulheres de uma maneira geral. Queria só contar para vocês um pouco como foi que o Tributo Sela surgiu. Ele surgiu dentro... Foram uma ideia de duas procuradoras da Fazenda, eu e uma amiga, em conversa de corredor. Percebemos que havia uma desigualdade dentro da Procuradoria da Fazenda, além de nós estarmos imersos em um mundo de desigualdade entre homens e mulheres. Os números já são bem claros nesse ponto. A gente tem 513 deputados, apenas 77 são mulheres, 81 senadores, apenas 12 são mulheres. E o percentual de mulheres no Congresso Nacional é apenas 15, 15%. Então, é um número muito baixo. E isso também acontece dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional e em diversos outros setores. A gente está envolvido nesse ambiente. O que a gente quis, criando esse coletivo, esse movimento de procuradoras da Fazenda? Trazer para a praça, visibilizar, discutir cada vez mais os problemas que eram enfrentadas de maneira silenciosa pelas mulheres. E é que elas queriam discutir. A gente queria buscar soluções para todos os temas que desenvolveram essa desigualdade entre homens e mulheres. A falta de representatividade feminina nos espaços de poder estratégicos. Justiça fiscal e diversos outros assuntos semelhantes. Já estivemos, já conversamos com a Jufo Mulheres, já estivemos com o Elas Pera em Vista, com outros coletivos de mulheres para unir forças e transformar realidades. Criamos um Instagram que faz campanhas periódicas, já fizemos campanhas sobre racismo, campanhas sobre divisão de tarefas domésticas, justamente para que as mulheres compreendam que elas podem delegar, sim, as tarefas domésticas, que os homens compreendam que sim, eu acho bem, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Colegas nossos procuradores tiraram fotos, mostraram lá que fazem isso, deram seus depoimentos, também falamos sobre racismo com depoimentos, sobre como as mulheres sofrem com isso, como as mulheres negras e pardas têm uma situação ainda pior do que as mulheres brancas. Também tratamos sobre linguagem, como a linguagem pode invisibilizar as mulheres, porque, por exemplo, hoje em dia, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma petição pedindo para trocar, alterar o nome para a Ordem da Advocacia do Brasil, justamente para não invisibilizar mais as mulheres, porque a linguagem leva a ideia, cria a primeira imagem de que só há homens ali naquele primeiro momento e a gente sabe que as mulheres precisam ser visibilizadas, a presença delas precisa ser constantemente demonstrada e reiterada para que a gente veja que é possível chegar nesse espaço e que as futuras gerações também percebam isso. Então, a gente fez também essa campanha, por exemplo, até os termos que a gente usa nas petições, ao invés de usar os legisladores, usar o poder legislativo, as legisladoras e usar os legisladores, etc., tudo isso para visibilizar mais as mulheres. Contando aqui um pouquinho para o movimento Tributo Saelas, vou passar aqui para o nosso tema de hoje, Tributação e Mulheres e convidá-las a voltar um pouquinho no tempo, assim como a professora Fernanda Marinela fez, a gente voltar aqui mais ou menos em 1773 com a Festa do Chá de Boston. Nesse momento que a gente estuda nos livros de história, havia uma revolta, não se queria pagar os tributos em relação ao chá porque não havia representantes no Reino Unido. O que não se conta nos livros de história, pelo menos eu não vi nessa época, foi que sete meses depois aconteceu uma revolução das mulheres, uma festa do chá das mulheres na Carolina do Norte. Era uma festa em que elas também não quiseram mais, responsáveis pela gestão da casa, comprar produtos ingleses. Elas simplesmente disseram então eu não compro mais. Fizeram uma carta, 50 mulheres assinaram, a carta foi divulgada nos jornais na época, elas se revelaram e disseram de minha parte, já que não temos apresentantes, eu também não vou mais pagar os impostos da tributação indireta que é vinda do chá, do café, etc. E naquele momento começou a resistência tributária feminina, também repetida no movimento sufragista. No movimento das mulheres, naquela época, elas perceberam que a desigualdade econômica, educacional, jurídica, que acometiam, muitas mulheres tinham relação com a ausência de representação delas na política, a ausência de representação delas nos espaços de poder. E que esse tipo de reparação não seria feita enquanto os políticos não tivessem que prestar contas. É um eleitorado feminino. Então elas buscaram ativamente participar disso, participar do bloco, participar da... ter a possibilidade de serem eleitas justamente para equalizar as demandas femininas desconsideradas nas esferas de decisão desde então. Então, essa retomada também naquele momento, outro, a Dora Montefiore, que era... que também era uma sufragista e tinha bens na Austrália, tinha bens no Reino Unido, ela decidiu também que não ia mais pagar o imposto de renda no Reino Unido, já que ela não tinha direito a voto. se meu cérebro não é bom o suficiente para participar da campanha, para participar do destino do país, para participar das decisões estratégicas, a renda que eu tiro do meu cérebro também não pode ser cobrada como imposto de renda. Eu me recuso a pagar. Então ela se fechou na casa dela durante seis semanas, as outras sufragistas ajudaram e jogaram comida pelo muro, etc. Depois ela teve os bens confiscados e essa resistência tributária feminina nova vez se manifestou, novamente se manifestou. Não voto, não pago. É o mínimo que a mulher pode fazer, já que eu não posso participar das decisões políticas do país. E fazendo essa retomada histórica e vindo para cá, o que a gente tem nos dias de hoje é que apesar da Constituição prever em seus vários artigos, a gente ainda não tem essa representação feminina que a gente lutou tanto desde aquela época para ter. A gente ainda está caminhando séculos depois para isso. A Constituição prevê, mas quem direciona a legislação tributária, quem fabrica, quem cria as leis tributárias são os parlamentares, os membros do Congresso Nacional e nesse lugar a gente só tem 15% de mulheres e os homens que estão lá não necessariamente representam os interesses femininos ou às vezes até por distração não percebem que o direito tributário, que as políticas tributárias podem ser pensadas para melhorar a desigualdade entre homens e mulheres e direcionadas para isso. Porque está na Constituição, o artigo 150, o artigo 1º, o artigo 5º que fala de igualdade entre homens e mulheres, todos esses artigos lembram isso. mas a gente ainda não tem essa direção na política tributária não expressamente vista. Se a gente for olhar a tributação da mulher em específico, a gente tem dois tipos de macro problemas, digamos assim. A gente tem na tributação direta a gente tem uma questão e na tributação indireta a gente tem outra questão. A questão da tributação direta que recai sobre imposto de renda, etc e tal, a gente tem alguns problemas pertinentes a ela e também temos alguns problemas pertinentes a tributação indireta que também atinge as mulheres. Principalmente porque as mulheres estão nas classes mais baixas, as mulheres negras e pardas também e nessa classe mais baixa a gente sabe que elas pagam a classe mais baixa paga 28% dos impostos indiretos enquanto as classes mais altas pagam só 11%. Então a gente tem dois macros problemas assim, na tributação indireta e na tributação direta que a gente precisa pensar sobre eles. Se a gente for olhar especificamente para a tributação direta, pode até passar aí, a gente tem que as mulheres pelos lugares onde elas estão, pelos espaços em que elas ocupam, como são posições subalternas, posições menores, elas acabam pagando mais imposto de renda do que os homens. O gráfico, esse gráfico, por exemplo, é da Receita Federal do Brasil de 2017. Ele demonstra que a alíquota efetivamente paga pelas mulheres é maior em quase todas as faixas de salário. Isso acontece também porque, pode passar, os homens são a maior faixa de declarantes depois que sobe alguma, a faixa de 30 salários mínimos. Eles são os maiores declarantes, o maior número deles. Mas ainda assim, a taxa efetiva de pagamento de imposto de renda é maior nas mulheres ainda nessas classes mais altas. Por quê? Porque essas classes mais altas geralmente envolvem homens que são gestores de empresa, CEOs, etc. E esses homens não pagam imposto na hora de dividir os lucros e na hora de entregar os dividendos. Então, eles não pagam esses impostos. Então, eles têm uma espécie de isenção que os favorece e que não favorece as mulheres que estão em classes inferiores, em classes mais baixas. Então, embora o rendimento tributável dos homens seja maior, é 1,5 vezes maior, os rendimentos se isentem são 2,2 vezes superiores. E a gente tem os números. Se a gente for olhar as empresas com acima, com faturamento anual acima de 100 milhões, elas só têm 6% de mulheres no seu comando, mais ou menos, enquanto 44% de empresas são gerenciadas predominantemente por homens. Então, esse é um aspecto até que eu e a Camila temos um artigo no Jota sobre isso que a gente ressaltou lá até, inclusive. E se a gente for olhar para as compras, isso na tributação direta. Então, tem vários outros problemas, tem a divisão da pensão alimentícia, quem paga, quem é isento. A gente tem vários outros tipos de isenções que favorecem mais os homens do que as mulheres. Vários outros detalhes que na soma acabam prejudicando mais a mulher, as mulheres de maneira geral. E na tributação indireta, a gente também tem outras questões. Na tributação indireta, a gente tem que a maioria das mulheres, as mulheres ganham 24% a menos que os homens. As mulheres negras e pardas ganham 44% a menos também. Então, as mulheres normais, de uma maneira geral, 24% a menos. As mulheres negras, 44% a menos. Só que elas comandam muitas famílias brasileiras. Elas são 11 milhões, por exemplo, são 11 milhões de famílias com mães solo. E dessas 11 milhões de famílias com mães solo, são elas que vão ao supermercado fazer as compras. Então, além de elas ganharem menos com salário, elas ainda são responsáveis por comprar os produtos da casa e por pagar todos os impostos que estão envolvidos no açúcar, no café, nas frutas, etc. Elas ainda pagam todos esses impostos. Então, a porcentagem de salário delas é menor e elas ainda pagam os impostos na hora que vão para o mercado. Então, a renda dela, líquida, acaba ficando, no final das contas, bem menor que a renda do homem, que não tem esses detalhamentos que acabam prejudicando os pontos que a gente lembra aqui agora. Fora isso, tem produtos que são exclusivamente de mulher, que são procurados em sua maioria por mulheres e que também tem uma alíquota muito alta, por exemplo, absorvente. É 25% sobre o valor do ícone. Alguns países já estão começando a distribuir os absorventes. no Distrito Federal também os absorventes serão distribuídos gratuitamente a partir de uma decisão do governo do Distrito Federal. Só que ainda assim a gente tem um dilema nesse ponto. Por quê? Porque muitas meninas, muitas adolescentes deixam de ir para a aula por conta disso. Elas passam cinco dias por mês sem assistir às aulas. Muitas não têm dinheiro para comprar o absorvente. Muitas dizem que ou absorvente ou leite ou a comida. As presidiárias também não têm acesso ao absorvente algumas usam até miolo de pão. Então, assim, a gente tem vários problemas envolvendo e o absorvente é considerado segundo a legislação um item praticamente supérfluo porque é 25% de tributação em cima do valor do item. Só que por que é considerado supérfluo? Porque talvez nós não tenhamos ou nunca tenha tido esse debate no Congresso Nacional ou nos órgãos responsáveis por esse tipo de decisão estratégica. a gente nunca teve representantes assim, um número alto de representantes ou a gente apesar de ter representantes lá muitas vezes não são ouvidas diretamente, elas têm dificuldade de promover esse tipo de debate, então a gente acaba sendo prejudicada nesses pontos. Fora todos esses dramas envolvendo a tributação direta, a tributação indireta, a gente ainda tem o fenômeno chamado Pintex, há críticas a esse nome, mas o fenômeno é praticamente o alto valor dos preços dos produtos direcionados às mulheres, o item rosa e o item azul, o item rosa é bem mais caro, gilete, desdourante, shampoos, etc. E o principal, brinquedos também são, então os brinquedos direcionados para as meninas também são mais caros que os brinquedos direcionados para os meninos, isso tudo gera, se a gente for olhar para uma perspectiva mais ampla, inclusive, até dificuldade de acesso das meninas para esses brinquedos, porque o governo, assim, as empresas acabam dificultando que elas acedam a esse tipo de brinquedo. Bom, eu vou encerrar aqui rapidamente, eram só algumas rápidas pinceladas, só para relembrar que a tributação ela não é nem outra, embora a gente possa parecer, e quando a gente fecha os olhos para esse tipo de direcionamento da tributação, a gente acaba favorecendo que as mulheres fiquem de fora mais uma vez esse debate, que as mulheres mais uma vez sejam prejudicadas. Obrigada a todos, vamos discutir mais adiante também. Bom, boa tarde a todos e a todas, cumprimento inicialmente o doutor Jaime, doutora Fernanda, doutora Gabriela, Ana Lávia, doutora Fabiola, doutora Hertha e os demais presentes. A gente vai falar um pouquinho a discurso da Pink Tax, conforme a Hertha falou. A Pink Tax, como a Hertha falou, é um fenômeno mercadológico, não necessariamente envolve diretamente e primordialmente a tributação, mas termina a tributação porque na medida que você tem a precificação maior para os bens femininos do que os masculinos, nós temos uma distinção, uma discrepância no valor do tributo a ser cobrado. Então, discutiu-se muito até que ponto essa distinção seria realmente existente entre produtos dívidos masculinos. O mercado argumenta, por exemplo, a publicidade que seriam muito maiores para fazer as coisas do mercado feminino. Todavia, o Dr. Fabito de Defesa do Consumo de Voo, DCA de Nova Iorque, divulgou uma pesquisa em 2016, analisando mais de 800 produtos e mais de 90 marcas. Desculpe interromper, Camila, a sua câmera está fechada, pode abrir? Pode sim, deixa eu tentar abrir o que eu estou apresentando, mas deixa eu sair aqui. Desculpe, é só porque a gente está gravando e fica bonitinho. Não, claro. Eu, na verdade, eu não consigo compartilhar o vídeo. Ah, então não tem problema, era só se fosse possível, desculpe. Tudo bem. Bom, então, retomando aqui a apresentação, o Departamento de Defesa do Consumidor fez esse estudo em 2016 e fez uma mostra no total de 800 produtos diferentes dos mais diversos setores e segmentos, como, por exemplo, brinquedos, roupas de adulto, roupas de criança, saúde pessoal, produtos de cuidado para a fase mais senil, como, por exemplo, fraldas geriátricas, mais de 90 marcas diferentes. E os critérios adotados foram produtos de tipo, para que houvesse uma similaridade, já que existem materiais diferentes, existem linhas de um produto do mesmo produto diferente também. E como conclusão, cerca de 42% dos casos dos produtos femininos custaram mais do que os masculinos. e se a gente analisar no Brasil, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, fez um levantamento também com as mesmas categorias de produtos e constatou que no Brasil a diferença chega a ser 12,3%, ou seja, os produtos femininos custam mais do que os masculinos, 12,3% das vezes que foram analisados. Nessas imagens a gente pode ver que são produtos similares, com um preço muito maior. Aqui o feminino custa 40 dólares, o masculino o preço normal seria 30 dólares, mas na promoção estava por 12 dólares, aliás. E fraldas geriátricas, apesar de estarem no mesmo valor, as fraldas femininas destinadas ao público feminino possuíam menos unidades do que as masculinas. E no Brasil também, no lado direito, a gente vê a pesquisa da SPM. E questionada sobre o consumo feminino, uma sondagem rápida com 480 mulheres das capitais, Rio, São Paulo e Salvador nas classes ABC, 82% das mulheres não perceberam a diferença entre os preços por gênero. E fica até factível isso, porque geralmente os produtos masculinos ficam em um setor e os produtos femininos ficam em outro. Então, é muito difícil você parar e ter essa atenção para fazer essa comparação de preços. 89% das mulheres acham normal o preço ser mais alto para as mulheres sob a justificativa de que as mulheres são mais consumistas. Mas aí a gente deixa o questionamento, até que ponto realmente nós estaríamos dispostas a pagar mais por um produto só por ser mulher? Até que ponto isso não é o desconhecimento dessa diferença de preço? O mercado argumenta, além dos custos de publicidade e propaganda, que não se justificariam, porque deveriam ser distribuídos igualmente, argumentam que os custos de pesquisa e desenvolvimento para o público feminino seriam maiores, mas isso não prospera, porque há um custo inerente para o desenvolvimento de um produto e isso poderia ser repassado igualmente entre todos os consumidores. Argumentam também que um item para a mulher tem características que vão agradar ao público feminino, então características muito específicas. só que essas duas pesquisas, por exemplo, demonstram que são produtos similares, não existe nenhuma diferença substancial a justificar essa diferença de preço. Argumentam também a lei da oferta e da procura, dizendo que como esses produtos se destinam a um nicho específico, haveria um preço muito maior por ser direcionado a um público específico. Só que o próprio estudo da SPM constatou que as mulheres são quase 65% do público consumidor, então não haveria justificativa da lei da oferta e da procura, porque nós simplesmente somos maioria no que diz respeito ao consumo, então o preço deveria ser menor. E por fim, tem também a questão da sociologia do consumo, que é apontada nesse estudo da SPM no sentido de que na década de 30, querendo estimular os homens a comparecerem aos centros comerciais, os preços para os produtos masculinos ficaram mais baixos do que os femininos. Só que essa discrepância já não se sustenta mais. Não é crível você pensar, por exemplo, num serviço do corte de cabelo, um corte de cabelo feminino em todas as vezes vai custar mais do que um corte de cabelo masculino só pelo fato de ser um corte de cabelo feminino. Não imaginar, hipoteticamente, uma mulher que quer aparar os seus cabelos enquanto que um homem tem longos cabelos e quer fazer um corte curto com muitos detalhes, como hoje em dia existem esses detalhes dos cortes de cabelo. Não parece incrível uma mulher pagar muito mais do que um homem para aparar os cabelos enquanto o homem vai ter um corte completo de cabelo com muito mais trabalho, muito mais tempo envolvido. Então, essas discussões da Pink Tax levam a gente a se questionar o que pode ser feito. O Código de Defesa do Consumidor prevê que é princípio também da Política Nacional das Relações de Consumo reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, educar e informar os consumidores e fornecedores quanto aos seus direitos e deveres e também coibir e reprimir todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal, utilização indevida de inventos e criações industriais. Então, como sugestão que poderia ser feito não só pelos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, qual o Ministério Público integra, Defensoria, POCOM, seria a informação da população para essas diferenças de preços que muitas vezes sequer são percebidas e também tentar fazer campanhas para estimular denúncias e até mesmo fazer comparativos de preços informando. A gente fez um post do Instagram e foi para o nosso Instagram uma pesquisa rápida num site de brinquedos. Em uma primeira pesquisa a gente já constatou essa diferença em Lopla, nós que já estamos triciclos iguais. Então, com isso, a Pink Tax termina assumindo um efeito regressivo. Por mais que seja um fenômeno mercadológico, termina afetando o valor do tributo final pago pelas mulheres e as mulheres terminam pagando muito mais do que os homens, isso considerando que elas já recebem uma renda menor, uma renda menor, aliás, como a Resta bem comentou. Outro ponto que eu gostaria de tratar aqui, a gente achou prudente de tratar, é a questão da pressão para se adequar aos padrões de beleza. Isso por quê? A beleza, claro que tem uma relação filosófica, questão da beleza e da estética, mas nunca se viu uma cobrança tão excessiva para as mulheres quanto na segunda metade do século XX, até lá da terceira revolução industrial, que coincide também com o ingresso da mulher no mercado de trabalho, a função do papel feminino, aliás, a função do papel feminino no mercado de trabalho, então, as mulheres que trabalham precisavam se adequar àqueles padrões que foram impostos, caso contrário, seriam discriminados. Quantas vezes a gente não vê anúncios de emprego pedindo mulheres com boas aparências? Eu não sei se isso acontece do mesmo modo para os homens, se essa exigência é feita do mesmo modo, mas é uma exigência severa e que cria uma pressão muito grande sobre nossos corpos. Então, as mulheres sofrem 40% mais de chances de ter algum distúrbio mental do que os homens, conforme uma pesquisa da Universidade de Oxford. Claro que existem outros fatores também que pesam nesse dado, nesse percentual, como, por exemplo, a assunção da carga mental, da tripla jornada, que acumula trabalho de cuidado, a jornada profissional, a maternidade, mas a busca por um padrão de beleza que vai mudando muito rápido e que é praticamente inalcançável também pode trazer sintomas de ansiedade, depressão, pode, inclusive, levar nossas mulheres à exaustão por esse ideal inalcançável. A Naomi Wolf, no livro Mito da Beleza, fala que o valor das mulheres é atribuído de acordo com a sua aparência, serve em dois projetos, um projeto político que é ser mais um fator a ser trabalhado e administrado fora de tantas atribuições das mulheres para que simplesmente faltem forças para discutir a representatividade política, para tentar discutir temas que são caros às mulheres e também servem a um projeto econômico, porque o mercado e a indústria esperam lucrar quando nós odiamos nossos corpos e conseguem vender muito mais produtos e com preços muito mais altos, como a gente viu no caso da Pintex, esse fenômeno de mercado. Então, a gente tem que ter bastante atenção nessa questão, porque às vezes a gente nem se dá conta de uma forma de opressão mesmo e que leva as nossas mulheres, nos leva à exaustão. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais realizou cirurgias plásticas no mundo. Em 2018, foram realizadas mais de um milhão e meio de cirurgias plásticas. Para adolescentes, o número de cirurgias plásticas cresceu 141%. Então, vamos imaginar que a gente acorda. A gente acorda, toma um café, liga a televisão, acessa as redes sociais, sempre vai ter um filtro novo do Instagram, sempre vai ter uma nova blogueira fitness falando sobre emagrecimento, falando sobre ter uma vida saudável e consumir um novo produto, sobre adquirir um novo produto para apagar as marcas de expressão, as linhas da idade e, inclusive, promover o embranquecimento. Existem produtos para promover o embranquecimento, para fazer um padrão único, isso pelo menos no mundo ocidental e aqui no Brasil também, em que o padrão são mulheres de cabelo alisado, mulheres com narizes afilados, apagando a verdadeira beleza, que é justamente essa diversidade de corpos e de pessoas, né? Então, nesse sentido, vamos imaginar que a gente está querendo se candidatar a um cargo de emprego. Existem anúncios, como já tinha falado antes e a gente colocou aqui, que pedem às mulheres boa aparência física, mas o que seria boa aparência física? Então, a gente tem que parar para pensar nessa pressão invisível que existe sobre nós e subjuga nossos corpos e quando a gente vai na entrevista de emprego, por exemplo, ou, por exemplo, para vir para essa apresentação, eu tomei meu banho, coloquei uma maquiagem, coloquei uma roupa, para um homem, talvez não exista essa pressão tão grande, aliás, não existe, não basta tomar um banho, colocar um terno, está tudo certo, ele não precisa estar com salto dentro todo, porque é um padrão que, apesar de não ser explicitamente dito, é um padrão social que termina nos estimulando a agir de determinado comportamento e, às vezes, como falei, causa transtornos mentais mesmo e subjugam nossos corpos. E, por isso, é necessário também a gente questionar sobre a essencialidade dos produtos de respeito ao consumo. O que é essencial, na verdade? O IPI e o ICMS, que são tributos sobre o consumo, prevê na construção dos dispositivos relativos, serão tributos seletivos em função da essencialidade do produto. A essencialidade serve para preservar o mínimo existencial e estabelece que quanto mais essencial o produto ou o serviço para a coletividade, menor deverá ser a sua alíquota e quanto menos essencial, maior deverá ser a alíquota tributável. Ou seja, se é um produto que não é essencial ou o mínimo existencial a dignidade, pode ser tributado mais fortemente, porque teoricamente as pessoas têm a vontade de cada um de consumir e tem o poder aquisitivo para consumir. Então quem mais tem poder aquisitivo de bens supérfluos deve pagar mais alíquota sobre aquele tributo, sobre aqueles bens. Então, a gente questiona essa essencialidade dos produtos porque se a gente parar para analisar a própria pressão a seguir um padrão estético, a própria pressão dos parâmetros de consumo, há uma cobrança muito grande para que as mulheres tenham, como naquele anúncio passado, boa aparência. O que envolve utilizar um batom, por exemplo. Só que se a gente analisar, no caso, a tabela do IPI, por exemplo, que é a que está no lado esquerdo da tela, a gente vê que produtos de maquiagem para os lados são tributados na alíquota de 22% para o IPI, enquanto que gravatas, por exemplo, possuem alíquota zero. se a gente analisar também uma pesquisa do SPC Brasil e da Câmara Nacional dos Dirigentes Urologistas, cerca de 65% das pessoas que foram entrevistadas concordam que a beleza não é um luxo, mas é uma necessidade por ter relações com a sociabilização e com o trabalho também. Inclusive, nessa pesquisa, muitas pessoas consideraram que a aparência é uma característica que vem na frente, inclusive, do que a inteligência na hora de exercer um trabalho. Então, se a gente analisa essa carga tributária para cosméticos, a gente vê que é bastante elevada. E a gente deixa aqui o questionamento. O que é realmente essencial? Será que realmente são bens supérfluos diante da imposição social que faz com que nós tenhamos que estar sempre reproduzindo com boa aparência, como diz aquele anúncio? E, por fim, a gente questiona. A tributação pode ser um caminho para auxiliar na redução das desigualdades de gênero? Como a gente já demonstrou, a Rerta e eu, a gente tentou trazer para cá, existem várias distinções de gênero, desigualdade de gênero, tanto nos tributos diretos quanto nos tributos indiretos. E a tributação pode, sim, ser um caminho para auxiliar na redução da desigualdade. Como a gente demonstrou e a gente tentou apresentar aqui, as mulheres são afetadas pela tributação, seja tributação direta, seja tributação indireta. Então, a tributação é, sim, um mecanismo para auxiliar na redução, sobretudo, em diante da sua função extrafiscal, que é, no caso, estimulando ou desestimulando comportamentos. E também, toda a concepção de políticas públicas, inclusive políticas públicas destinadas às mulheres, passam pela tributação no seu viés arrecadatório. Então, a tributação pode ser, sim, um caminho para auxiliar na redução das desigualdades. E, por fim, eu gostaria de deixar uma frase da Angela Davis, que fala, eu não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar, eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. E a hora da mudança é agora, e começam com essas discussões. para garantir a igualdade e obrigada a todos e nos votarmos. Obrigada, viu, meninas? Vou passar a palavra agora à membro auxiliar da presidência, promotora de justiça do Estado de Goiás, a senhora Fernanda Balbinot, para proferir algumas palavras e fazer algumas considerações. Eu perdoei. Ah, é verdade. Perdão, gente. Obrigada, viu, Camila? Obrigada, Hertha. É um prazer ter a presença de vocês aqui e agregar com conhecimento de vocês. Eu vou passar a palavra agora para a membro auxiliar da presidência, promotora de justiça do Estado de Goiás, doutora Fernanda Balbinot, que vai proferir algumas palavras e fazer algumas perguntas e iniciar a nossa roda de conversa. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de comentar todas essas incríveis mulheres que estão aqui hoje conosco, a da de conversa, as doutoras Hertha e Camila, as minhas colegas do Ministério Público, a doutora Gabriela, a doutora Fabriela, 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 das questões de gênero que nós tratamos usualmente quando falamos sobre equidade, igualdade e as questões estruturais da nossa sociedade. Queria também congratular todos, todos, nesse dia tão importante que, de homenagem, a doutora Fabriela, o dia de homenagem àquelas bravas mulheres que nos antecederam e que fizeram com que hoje chegássemos aqui com direitos e liberdades que nós usufruímos e de reunião de forças em prol daquelas que nos sucederão e também contam com a nossa força e com a nossa luta para que sigamos caminhando e trilhando esse longo caminho que ainda temos, como vimos agora pela explanação das doutoras Hertha e Camila, um longo caminho que ainda temos para a construção da igualdade de gênero, sobretudo em uma sociedade que, conforme mostrou a nossa palestra, estruturalmente ainda é muito desigual, tanto para as mulheres e, sobretudo, quando se faz o corte de cor para as mulheres negras que ficam aí nessa base da pirâmide de distribuição de renda no nosso país. Então, muito obrigada pela excelente palestra, doutoras, e eu passo as minhas questões, que eu confesso que, pela diversidade desse tema e um tema tão interessante, esse final de semana eu estudei para poder fazer um debate aqui mais rico e mais profícuo possível, sobretudo aproveitando da melhor forma do conhecimento profundo e vasto da senhora. Então, eu começo, a minha primeira pergunta é no seguinte sentido, em agosto do ano passado, o STF reconheceu em um julgado a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade. Isso, acolhendo a tese de que essa incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, ela incidiria em desigualdade de gênero porque a tributação acabava tornando mais cara a contratação das mulheres as únicas que gestam e se afastam e recebem, via de consequência, o salário maternidade. Eu queria saber das doutoras do seguinte, se essa medida, embora seja um avanço, se ela é suficiente para, do ponto de vista tributário, permitir uma maior inserção das mulheres e uma inserção e aceitabilidade das mulheres no mercado de trabalho de forma, portanto, a superar esse gap, essa diferença tão grande que nós vemos ainda entre número de mulheres e homens empregados e desempregados, sabendo nós que as mulheres ocupam a liderança no desemprego. Então, eu queria saber se essa medida seria suficiente e, se não for, que outras medidas nós podemos vislumbrar nesse sentido. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer para as doutoras é em relação à reforma tributária. Nós falamos, nós temos falado, ouvido falar muito, sobretudo, com o advento do novo governo federal, nova administração federal, em relação às reformas. E uma delas seria a reforma tributária. pelos meus rápidos e breves estudos, eu vi que, por exemplo, na PEC 45 se sugere uma maior tributação do consumo, o que, via de consequência, agravaria a regressividade dos benefícios, a regressividade dos tributos e, via de consequência, eliminaria a isenção de benefícios tributários em bens de primeira necessidade. Bens esses que, se sabe, são aqueles que são consumidos primariamente por essa parcela da população que detém menor fonte de renda. E também o aumento da tributação dos serviços essenciais, o que, via de consequência, também estejaria uma piora da situação para essas mulheres, sobretudo as pobres e aquelas, como antes falei, as mulheres pretas que estão na base da pirâmide de distribuição de renda no Brasil. Então, eu gostaria de saber das doutoras se existe algum projeto de reforma tributária, além dessas que eu mencionei, e que tenha, considere a questão do gênero para, nas propostas de alteração estrutural do sistema tributário, tornando-o efetivamente neutro, como deveria ser, e como as doutoras acabaram de explicar para a gente, que não são efetivamente, uma vez que, nos recortes que se faz, verifica-se que há uma maior incidência tributária em produtos consumidos, sobre a mulher, em produtos consumidos pela mulher, como a gente bem sabe, a PINTEX, que nós vivemos diariamente quando queremos um produto mais bonitinho, mais feminino. Então, eu queria saber se existe algum projeto legislativo, alguma reforma tributária, que considere, leve isso em consideração e qual seria o caminho. E a terceira pergunta que eu quero fazer nessa semana para todas as mulheres com quem eu conversar, porque eu acho que é um exercício muito interessante para nós mulheres de nos enxergarmos no futuro, é como as senhoras enxergam a mulher no futuro, tanto pessoal, quanto profissionalmente, quanto também tributariamente, digamos assim. Como verificam se existe um caminho a ser trilhado, qual o caminho e se efetivamente a gente vai conseguir essa neutralidade do sistema tributário, essa neutralidade material, verdadeira, sensível do sistema tributário e de que forma isso seria possível. Eu agradeço desde já as explicações, as respostas das minhas perguntas, a atenção e a excelente palestra. E devolvo a palavra à nossa mestre de cerimônia. Abro a palavra para a Camila. Herta, eu não consegui voltar a Camila ainda, tá? Ela está tentando. Tudo bem. Primeiramente, agradecer pelas perguntas e pelo debate que é sempre essencial a gente tratar desse tema tão importante e abrir a discussão. Bom, em relação à primeira pergunta ao julgado do STF sobre a contribuição previdenciária sobre o auxílio maternidade, a gente sabe dos avanços pessoalmente enquanto Camila, procuradora da Fazenda Nacional, a gente sabe dos avanços que esse julgado pretende tratar, né, até por buscar ressaltar a desigualdade de gênero explicitamente sobre o viés tributário. o posicionamento da Fazenda Nacional e que eu trago também para a gente analisar é que por que não falar em licença parental, na verdade? Porque a maternidade, quando a gente para para falar em licença maternidade, nessa questão da contribuição previdenciária sobre a licença maternidade, a gente termina esquecendo um pouco, talvez, sobre a entidade familiar e a necessidade de repensar a obrigação conjunta de criação e de cuidado dos filhos. Então, nesse aspecto, por que não também se discutir uma questão de licença parental? Não há certeza, apesar dos avanços do julgado na questão da igualdade de gênero, são inegáveis os avanços por tratar dessa questão num acordo, a gente não consegue ter a certeza se efetivamente vai conseguir reduzir as desigualdades de gênero somente essa não incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. Então, por isso que a gente deixa essa discussão questionando, na verdade, é mais um questionamento mesmo, se isso realmente é suficiente, a gente só vai conseguir ver na prática no decorrer do tempo se aumenta a contratação. O fato é que atualmente nós temos um número maior de mulheres fora do mercado de trabalho, a pandemia revelou que essa situação das mulheres de desemprego é muito maior, no meu estado de Pernambuco, estava na notícia dia desse sobre Pernambuco, o número de mulheres desempregadas com a pandemia cresceu exponencialmente se a gente comparar com o número de empregados homens. Então, será que realmente isso vai conseguir esse julgado, apesar de louvada por tratar do tema, será que vai conseguir realmente superar as desigualdades? É o questionamento que a gente mesmo se faz, sabe? e em relação à reforma tributária, a gente tem o projeto de reforma tributária que foi apresentado, como a doutora bem mencionou, a reforma tributária do jeito que foi apresentado foca muito mais numa simplificação tributária, mas se a gente olhar todos os dispositivos do projeto de lei da reforma tributária, a gente não vê um viés para reduzir desigualdade de gênero. E o que acontece agora, uma eventual reforma tributária que seja aprovada, vai perdurar por muitos e muitos anos, quiçá muitas e muitas gerações. Então, há um peso muito grande se discutir a igualdade de gênero. Nesse sentido, existe um grupo formado por procuradoras da Fazenda Nacional e também de estudos da FGV e algumas advogadas privadas também, do Minunitex, que apresentou um projeto de reforma tributária focada na redução das desigualdades de gênero. Por exemplo, no que diz respeito à tributação sobre o consumo, tentando zerar a alíquota dos absorventes, porque, como a Hertha falou, a gente tem um problema de pobreza menstrual, é atual, é recente para presidiárias, para as meninas que deixam de frequentar as escolas, para moradores em situação de rua, para mulheres em situação de vulnerabilidade que tem que escolher entre a sua alimentação e o absorvente. Então, e esse projeto prevê a desoneração da carga tributária sobre absorventes, prevê a desoneração sobre anticoncepcionais, sobre alguns produtos, exemplo, de bombas de amamentação que são nitidamente produtos destinados a um nicho feminino, bombas para tirar leite na amamentação, prevê também, no que diz respeito à renda, discussões quanto à tributação da pensão alimentícia, isso porque, geralmente, quem recebe a pensão, se a gente for analisar estatisticamente, quem recebe a pensão geralmente é a mulher que recebe, e há uma previsão de dedução do imposto de renda do pagamento da pensão, mas quem recebe a pensão alimentícia deve realmente fazer a declaração do imposto de renda e deve pagar o tributo de incidente, quando, na verdade, geralmente, é destinado a mulher e a pensão alimentícia não é uma BNS, é destinado ao cuidado, ao sustento e à manutenção de todas as necessidades dos dependentes, dos dependentes menores, como as hipóteses que estão previstas no Código Civil. Então, nesse sentido, foi entregue um projeto de reforma tributária no final do ano passado, nesse grupo de estudos que nós temos para desenvolver várias pesquisas e viéses sobre como a tributação pode reduzir a desigualdade de gênero, e agora a deputada Lídia da Mata está encabeçando a ideia para fazer proposta de alteração legislativa como uma via alternativa àquele projeto, aquela proposta de reforma tributária que já está em curso e que realmente não prevê formas de redução das desigualdades. E 20 anos sem nenhuma modificação sobre desigualdade de gênero é muito tempo, então tem muito espaço aí para que as mulheres sejam desamparadas caso a reforma tributária não venha privilegiando a justiça fiscal, que é no caso tributar mais quem pode pagar mais tributos e tributar menos aqueles que precisam ter mais renda, precisam, a carga tributária a gente incide muito sobre o consumo ao invés da renda, se a gente for parar para analisar, né? Em relação a como nós enxergamos a mulher no futuro e no direito tributário, aí eu vou falar uma visão minha, Camila, eu vejo que a gente está num ponto de mudança, tanto com tributos a elas no âmbito da PGFN quanto outros coletivos, a gente tem mulheres no direito da concorrência agora discutindo, nós temos várias iniciativas para discutir a igualdade de gênero, o que é louvável, porque tudo começa com base na informação e na discussão, na ideia de tentar mudar realmente essa situação de desigualdade que se perpetua há vários anos, que sabe, uma questão que tem seu viés histórico, mas que o direito e as políticas públicas podem ser, sim, um objeto de mudança. Então, eu vejo que essas discussões é o marco para começar. Eu tenho certeza que a gente agora não vai mais parar de discutir essas questões, porque são questões muito caras para nós. Então, começa na discussão e começa também, acima de tudo, na representatividade política. nós temos, como a professora Fernanda Marimela bem falou, uma representatividade política muito baixa. E a política é feita por homens para interesses masculinos. Falta, quanto mais diversidade, quanto mais pessoas, não só mulheres, mas quanto maior a diversidade na política, a gente consegue também fazer políticas públicas pensadas para aquele público que vai ser atendido, para toda a colectividade. então eu vejo que há um marco que começou lá atrás com as sufragistas e eu tenho certeza que essa luta vai continuar, vai seguir, porque os temas são muito caros e é agora, hoje, são atuais e são necessários mesmo para discutir, até com base na situação da gente no futuro com os reflexos dessa pandemia. Obrigada. A doutora Fernanda quer falar? Então tá, eu agradeço, Camila. Rerta, eu vi que você entrou, eu vou prosseguir com a próxima conversa para a gente conseguir manter o tempo, tá bom? Então, eu chamo agora, obrigada, Camila, viu? Chamo agora a membro auxiliar da Ouvidoria da Mulher, do CNMP, promotora de justiça do Estado de São Paulo, para proferir algumas palavras. Seja bem-vinda, doutora Gabriela, que já está com a aula. Eu que não fui, né? Doutora Gabriela, não... não, tá? Então, eu vou passar, tá? Então, gente, eu vou passar, a doutora Fabíola está aí? Olá, estou aqui, Fabiana. Vamos pular para a doutora Gabriela conseguir voltar. Vou passar a palavra, então, para a membro auxiliar da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, promotora de justiça do Estado de São Paulo, também, Fabíola Sucaso. Obrigada, doutora. Obrigada, Fabiana. Obrigada. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar o doutor Jaime de Cássio Miranda, secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, por essa iniciativa. Também, cumprimentar a doutora Fernanda Marinela, deixar aqui esse registro. Nossa conselheira do Conselho Nacional, que é ao lado da doutora Sandra Krieger, também mulher, conselheira, tem realizado um trabalho fundamental aqui dentro do Conselho Nacional. Também, como não podia deixar de ser, cumprimentar a brilhante, as brilhantes palestras feitas pelas doutoras Camila Cabral, Reta Rani Teles, procuradoras da Fazenda Nacional. Deixando aqui meu abraço carinhoso para a doutora Fernanda Balbinot, que acabou de fazer suas perguntas, que para mim aí restaram muitas dificuldades para elaborar outras. Também deixar meu abraço para a Gabriela Mansur, minha colega de São Paulo, a Ana Lara Camargo, que é membro auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico, desde já aqui, como não podia deixar de ser, homenagear as servidoras Fabiana Marinho e Jaqueline Barbosa Pinto Silva, que estão aqui dentro dessa coordenação, desse trabalho maravilhoso, que tem movimentado internamente as servidoras, o empoderamento das servidoras do Conselho, mas sem deixar de também enaltecer todo o apoio técnico cerimonial, da tecnologia e da equipe de comunicação do Conselho. Bom, eu pela CDDF aqui falo como membro auxiliar, né, do Conselho Nacional e também registrando que o doutor Luciano Maia tem aberto um grande caminho para discutir a equidade de gênero por parte da nossa comissão. E eu, antes de fazer a minha pergunta, eu só queria fazer algumas considerações como um ponto de reflexão aqui, logicamente, que do nosso lugar de fala e acredito que as procuradoras trouxeram muitos caminhos novos a serem percorridos, principalmente nesse momento de pandemia em que essa questão da feminização da pobreza tem sido colocada em xeque, né. Acho que primeiro trazer, obviamente, como norte a reflexão que vem da lei Maria da Penha quando provê aí toda a necessidade de cumprimento das convenções internacionais assinadas pelo Brasil para eliminar a discriminação contra as mulheres e eliminar e reduzir a violência contra elas. Obviamente, houve uma mudança no paradigma do sistema de justiça, instrumentalizou os operadores do direito, trouxe a responsabilidade da sociedade civil e, antes de tudo, reconheceu explicitamente que a violência é uma violação a direitos humanos, mas a violência de gênero, ela compõe a desigualdade de gênero. Então, essa desigualdade de gênero também é considerada uma violação a direitos humanos. Por isso que eu queria trazer aqui como referência a plataforma de ação de Pequim da 4ª Conferência Internacional sobre a mulher que já veio trazendo a questão do empoderamento da mulher como um dos instrumentos para acelerar a eliminação dos obstáculos que dificultam a participação ativa das mulheres em todas as esferas, tanto da esfera pública, tanto da esfera privada e chama atenção para a participação plena das mulheres em igualdade de condições também no processo da tomada de decisões econômicas, sociais, culturais e políticas. Nós sabemos que as mulheres contribuem para a economia que as palestrantes muito bem falaram inclusive para a luta contra a pobreza trazendo o viés racista que se estabelece dentro desse cenário estrutural e também a própria comissão fala da questão dessa preocupação da pobreza que é algo que vem dentro desse viés da divisão do gênero, do trabalho, das responsabilidades relativas ao bem-estar do lar, da carga desproporcional que as mulheres acabam suportando inclusive na administração do consumo e da produção do lar em condições de igualdade mas no caso em condições de escassez. E essa questão da pobreza reverbera diretamente nas consequências do bem-estar da mulher dentro dos seus relacionamentos conjugais. não só dos relacionamentos conjugais mas também dentro dos relacionamentos familiares. Sabemos que a violência não se estabelece apenas nos relacionamentos conjugais mas essa questão da pobreza e toda a questão econômica que envolve o suporte para as mulheres saírem de relacionamentos abusivos ou enfrentarem a desigualdade de gênero elas passam por o que Joyce Bert chama da teoria do empoderamento que o Estado deva estabelecer mecanismos para que as mulheres possam garantir mecanismos de cognição ou seja possam entender de uma forma crítica a realidade a que se estabelece essa questão da desigualdade de gênero a psicológica porque toda a relação da mulher dentro da saúde para enfrentar essas desigualdades ela se coloca de uma forma premente sabemos que a questão da mulher tem uma relação muito forte com a questão da saúde o bem estar de forma coordenada além da política como bem colocou as nossas palestrantes e também a econômica porque essa questão da capacidade de gerar renda independente ela diz respeito diretamente a uma vida saudável mas o que eu quero trazer eu até cheguei a coletar alguns números que fala do custo de toda essa desigualdade de gênero para o próprio estado seja no âmbito da saúde pública seja no âmbito até da economia é um custo muito alto então me parece que a gente vive aí num cenário que se retroalimenta além da gente lutar trazendo mecanismos de ação afirmativa para derrubar as desigualdades de gênero nós temos um sistema que retroalimenta essa desigualdade o que pode enfraquecer ainda mais as previsões para que nós possamos aí pensar numa igualdade de fato e além disso o que caminha dentro desse cenário todo é a própria luta antirracista lembrando que o caso Simone Diniz acerca do qual o Brasil foi condenado também passou por essa questão do racismo atrelado aos estereótipos que recai sobre a mulher negra a respeito do seu acesso ao emprego e também temos uma outra discussão que foi muito bem discutida na nossa maratona de direitos fundamentais a respeito das mulheres idosas sobre a questão do ageismo das mulheres mais velhas também além de serem consideradas frágeis ou dependentes ainda ter um estigma das mulheres mais velhas não só as mulheres mas as pessoas mais velhas serem consideradas um fado para a sociedade mas quando nós falamos de mulheres nós temos todos os estereótipos toda essa ansiedade essa busca pela juventude essa obsessão pela juventude como algo que também se estabelece dentro dos mecanismos de empoderamento das mulheres idosas obviamente eu estou fazendo toda esse quadro querendo aqui trazer algumas pitadas para as nossas palestrantes porque dentro de tudo que as senhoras falaram eu gostaria de entender como fica o cumprimento da nossa constituição quando nós percebemos que a tributação não só a tributação quando se mostra desigual para as mulheres mas também a falta de orçamento porque quando nós temos uma tributação maior para as mulheres por outro lado a falta de orçamento para enfrentar as desigualdades de gênero dentro de uma política pública também é um dever que seria uma contraprestação maior do Estado e que não temos quer dizer não temos sequer orçamento quanto mais uma contraprestação diante da constatação que foi muito bem trazida pelas palestrantes então eu gostaria na verdade perguntar dentro desse cenário trazendo essa questão da falta de orçamento para as políticas públicas da problematização que a pandemia vai trazer com muito mais força eu acredito porque foi muito bem falado que o desemprego caiu de uma forma muito mais pesada para as mulheres então qual o caminho que elas entendem que nós promotores de justiça principalmente porque aqui é um ambiente do Conselho Nacional e do Ministério Público como que isso pode ser trabalhado pelo Ministério Público como que o Conselho Nacional pode trabalhar essa vertente como ficam os casos individuais nós podemos como que se estabelecem essas discussões nos casos individuais incidentalmente existe alguma frente de trabalho para discutir a questionalidade desses impostos eu lembro até porque a questão da pensão alimentícia parece que é uma realidade muito frequente eu não sei se isso está dentro da rotina de quem trabalha no âmbito da tributação mas eu acredito que o Ministério Público possa contribuir não só fomentando esse debate mas também através das suas ferramentas institucionais e através da qual o Conselho Nacional pode incentivar a que eles sejam estabelecidos então é isso e queria aqui dar meus parabéns porque o trabalho das senhoras é um trabalho que engrandece todas as mulheres brasileiras e eu tenho certeza que vejo com um futuro muito promissor para que possamos colocar a mão no bolso porque quando colocamos a mão no bolso nós acreditamos que a realidade realmente muda de cenário Olá tudo bem agradecemos pelos elogios e tudo e bom são várias perguntas vários olhares que a gente tem que dar em relação a isso quanto a questão por exemplo do recorte de gênero do recorte de raça uma das propostas e algumas das propostas que nós fizemos para a reforma tributária envolvem justamente garantir apoio para o afroempreendedorismo e também alguns tipos de benefícios fiscais para as empresas que tentem e se esforcem por contratar mais mulheres negras porque a gente tem um índice de desemprego maior entre as mulheres negras e pardas um índice de trabalho informal entre as mulheres negras e pardas maior e a gente tem vários problemas envolvendo elas então até dificuldade para entrar no mercado de trabalho nas entrevistas de emprego a gente está tentando em relação às pessoas negras para elas entrarem no mercado de trabalho para elas serem contratadas se exija tal da boa aparência e as pessoas negras não se sentem às vezes se sentem intimidadas em relação a essa boa aparência então a gente propôs alguns tipos de incentivos fiscais para essas empresas em relação às mulheres são vítimas de violência doméstica também a gente sabe que a cada quatro mulheres uma não denuncia violência doméstica porque depende financeiramente do marido da pessoa que está na casa dividindo a casa com a N então a gente também propôs algum tipo de benefício fiscais nesse sentido para que as mulheres vítimas de violência doméstica pudessem ser buscadas e contratadas por essas empresas para que elas ganhassem algum tipo de benefício fiscais em relação ao orçamento a gente sabe que toda vez que a gente concede um benefício fiscal a gente tira de um lado e coloca no outro então a gente tem que pensar bastante nisso mas há algumas experiências em vários países já inclusive na Austrália desde 1970 sobre o tal orçamento com viés de gênero ou seja os auditores os técnicos as pessoas que são responsáveis por trabalhar o orçamento analisam se aquele orçamento está direcionado a diminuir a desigualdade entre homens e mulheres então não precisa ser necessariamente o orçamento da secretaria de políticas públicas para as mulheres ou o orçamento do programa de combate à violência doméstica pode ser qualquer tipo de programa a intenção é que se observe se esses programas que estão sendo financiados se esses projetos que estão dentro do orçamento de alguma maneira estão beneficiando as mulheres ou não por exemplo um benefício que se dá à indústria a indústria teste favorece a vida das mulheres de certa forma sim se a gente conseguir detectar que a maioria das pessoas empregadas pelas indústrias testes são mulheres mas em relação à indústria automobilística o benefício concedido a uma indústria automobilística favorece a situação das mulheres ou não então esse tipo de análise muitos países já estão fazendo inclusive colocam indicadores nos orçamentos desses países a gente tem aí a experiência da Austrália do Equador as Filipinas resolveram usar 5% de cada programa direcionado a melhorar a vida das mulheres então em relação ao orçamento a gente já tem essa outra análise esses outros estudos que estão sendo feitos a ONU tem vários relatórios a respeito disso e é um bom caminho também para a gente analisar as políticas públicas que são feitas em relação por exemplo a participação do Ministério Público quando a gente começou um pouco esse debate sobre o Pintex e sobre o organismo de direito do consumidor que favorecesse que a gente pudesse lutar contra essa essa diferença de preços porque o que acontece é que por exemplo no caso dos brinquedos as indústrias dizem que os brinquedos para os meninos são mais procurados do que os brinquedos para as meninas já era uma coisa preocupante será que o acesso ao brincar pelas meninas está sendo tão respeitado quanto o acesso ao brincar dos meninos será que os produtos vendidos para o público masculino para as crianças do sexo masculino estão tendo mais saída estão sendo as empresas estão estimulando que as pessoas comprem mais produtos para as crianças do sexo masculino então as crianças as meninas não estão brincando com todo tipo de brinquedos tem todas essas questões envolvidas o que há por exemplo se você cria uma diferença na venda dos produtos você cria duas prateleiras a prateleira rosa e a prateleira azul se você chega para comprar o presente para uma amiga para uma sobrinha para uma criança e a pessoa lhe pergunta é menina ou menino você já direciona o tipo de brincadeira que essa pessoa vai fazer e você já direciona o papel que ela vai exercer no futuro você vende uma boneca para a menina uma chupeta um carrinho de compras e tudo isso vai direcionando o brincar da menina mais para esse espaço doméstico espaço do cuidado espaço de ficar em casa como a professora Fernanda Marinela me explicou e as mulheres ficam fechadas nesse espaço enquanto os meninos brincam com carrinhos equipamentos de dinâmica aventuras matemática sonham em ser astronautas sonham em ser outro tipo de atividade e desde cedo eles já são direcionados para tecnologia para outro tipo de coisa então por exemplo tem algumas pesquisas que dizem que por exemplo o número de mulheres trabalhando com tecnologia ainda é muito baixo é muito pequeno o número o Brasil e a América Latina tem um número até relativamente alto assim 16% e aí nessas pesquisas foi perguntado por que as mulheres foram trabalhar com tecnologia por que os homens foram trabalhar com tecnologia e os homens dizem que desde cedo eles queriam já alguma coisa que eles gostavam de brincar com isso eles gostavam de matemática eles gostavam de brincar com jogos o tipo de brincadeira já era para isso já as mulheres respondem que não foi alguma interferência da família alguém que trabalhava com isso algum ídolo algum parente algum tio algum irmão que foi direcionando então essa diferença de brincadeiras de tipo de brincar pode prejudicar e pode formatar os papéis que são exercidos por homens e mulheres no futuro eu não sei se a gente teria alguma perspectiva alguma coisa que poderia ser feita em relação ao direito do consumidor em relação a algum trabalho de conscientização algum termo de ajustamento de conduta não sei algo que poderia ser feito com as empresas eventualmente alguma conversa alguma aproximação com elas para saber se haveria possibilidade de aumentar os brinquedos chamados neutros os brinquedos amarelos da cor amarela da cor laranja e diminuir essa diferença inclusive de preços e de direcionamento de tipos de brincadeira entre homens e mulheres então seria uma coisa assim a se pensar também para o futuro não sei se haveria alguma possibilidade deixa aqui algumas pinceladas de análise para vocês obrigada herta obrigada doutora fabiola passa a palavra agora a membro auxiliar da ouvidoria da mulher promotora de justiça do estado de são paulo gabriela mansu lembrando doutora gabriela do tempo que a gente está ultrapassando três minutos de considerações e perguntas em seguida obrigada ela entrou e saiu de novo gente então vou chamar a doutora Ana Lara dando continuidade chama a membro auxiliar da comissão de planejamento estratégico promotora de justiça do estado Mato Grosso do Sul Ana Lara Camargo para proferir algumas palavras lembrando do tempinho que está um pouquinho ultrapassado obrigada doutora boa tarde muito obrigada quero parabenizar doutora Zerta e Camila foi realmente muito encantadora a fala de ambas né abrir mentes Sona Lara promotora de justiça em Campo Grande Mato Grosso do Sul aí no conselho atuo na comissão de planejamento estratégico nós tivemos a grata satisfação de no ano de 2018 apresentar uma pesquisa que foi a pesquisa cenários de gênero que no âmbito do Ministério Público brasileiro doutora doutora Camila eu acho que foi bastante relevante um divisor de águas nós estávamos responsáveis por fazer o planejamento estratégico no planejamento estratégico do Ministério Público brasileiro e pensar em gênero também a estratégia a gestão é do conselheiro Sebastião Cacheta e a gente fez uma pesquisa sobre a participação política das mulheres no Ministério Público brasileiro e a gente investigou as mulheres nos cargos de Shefilis Herança procuradora-geral corregedora corredora política ainda é bem inferior nós constatamos na época 15% de liderança feminina como procuradoras gerais 85% de masculinas desde a construção de 88 nos cargos de corregedoras 22% de mulheres e o resto de homens e essa foi uma proporção que levou a gente então ao cabo dessa pesquisa cenários ainda no contexto do planejamento estratégico fazer uma proposta de minuta de recomendação aos Ministérios Públicos e o conselheiro Cacheta então apresentou e encaminhou essa minuta isso foi transformado em recomendação para o Ministério Público brasileiro incentivo à participação política das mulheres que foi aprovada no fim de novembro mas ainda é muito difícil eu acho que é uma conversa que só está começando no Brasil a gente tenta dentro da comissão ter outras políticas muito claras por exemplo no âmbito do Fórum Nacional de Gestão a gente faz claro antes da Covid quando ele é realizado de forma física a gente faz por exemplo o custeio das diárias de participação dos servidores e servidoras que vem participar do Fórum então estabelecemos uma política que a gente custeia metade de metade a CPE vai custear desde que os procuradores gerais indiquem na mesma proporção nessa mesma ideia de uma política de incentivar a participação das mulheres no âmbito da comissão todo evento que a CPE realiza inclusive as próprias jornadas do planejamento estratégico há sempre uma divisão 50% 50% nas palestras nas falas públicas então se há um membro falando há sempre uma membro falando também se há um servidor há uma servidora então a gente tenta fazer essas propostas de todo jeito ainda estamos muito distantes de que as mulheres sejam lembradas e a gente cobra muito das associações isso e dos ministérios públicos quando vão fazer eventos quando vão fazer palestras que tenham uma lista de mulheres competentes incapazes em todos os temas não sei se acontece no tributário mas no âmbito do Ministério Público o penal e o processo penal acabam ainda sendo redutos muito masculinos e eu acho que a gente tem que quebrar também com o passar do tempo esses paradigmas então só falei isso para dar um relato do que a comissão de planejamento estratégico tem feito e queria parabenizar muito e fazer duas perguntas a ambas a primeira delas é se no âmbito da reforma tributária ou dessas outras legislações que vocês se referiram como se encontra nesse momento a articulação se é possível fazer alguma coisa em termos de articulação de grupos de grupos organizados de ONG a gente sabe que as faltas das mulheres dentro do Congresso Nacional sempre dependeram de uma articulação de movimentos assim foi no âmbito da Lei Maria da Penha assim foi no âmbito do feminicídio eu sou da Jurássica as doutoras lá do tempo do EPA vou fazer 24 anos de MP passei 10 à frente da VD e eu queria saber qual que é a impressão da doutora Herta da doutora Camila sobre como é possível que essa articulação se implemente dentro do Congresso Nacional por via de comitês como que a gente pode também como Ministério Público ajudar a Fazenda Nacional nessa articulação dessas pautas essa é a minha primeira pergunta e a segunda é como que as doutoras veem a questão de diferença de alíquota por gênero para fim de imposto de renda para compensar essa diferença salarial essa diferença remuneratória que é tão clara e tão já constatada em tantas pesquisas então seriam mais essas minhas considerações meus parabéns quero parabenizar também ao Conselho Nacional do Ministério Público pela organização do evento e agradecer muito o convite que me foi formulado muito obrigada essas perguntas são bem interessantes e eu lembro agora em relação a essa questão da participação que a gente também tem essa preocupação de sempre ter 50% de participação de mulheres às vezes até de mulheres negras também sempre estar presentes sempre estarem presentes é importante às vezes os nossos eventos de direito tributário são muito vistos como eventos masculinos então a gente tem baixa participação de mulheres como palestrantes em vários deles apenas uma ou duas no cartaz enquanto vários homens estão participando a gente tem essa dificuldade mas no âmbito também do Conselho houve um projeto que quando eu estava no Ministério dos Direitos Humanos eu iniciei e o CNJ continuou é um projeto de contratação de empresas assim toda vez que for feita uma licitação toda vez que for feita uma chamada pública de empresas o órgão responsável por contratar essas empresas analisa se elas estão se elas estão respeitando a diversidade ou se elas estão respeitando se elas têm um canal de denúncias para a sede contra as mulheres se elas têm se elas respeitam as mulheres em cargos altos se elas estimulam que as mulheres estejam em cargos altos tem uma portaria do CNJ que já está em vigor que já está valendo analisando os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU baseado nisso então é uma série de itens que o CNJ pede que as empresas cumpram para que elas possam manter a parceria com o CNJ seja para fornecer papel fornecer qualquer tipo de coisa até serviço terceirizado etc essa portaria vale dentro desse ponto porque você estimula que as empresas que são parceiras do órgão público contratem mulheres estimulem mulheres a subirem estimulem negros a subirem observem a advocidade em seu âmbito interno e também tem um canal de denúncia para tipo de assédio etc outro ponto que você levantou sobre a questão da articulação política seria ótimo se o Ministério Público nos ajudasse nessa articulação política seria fabuloso se estivéssemos todas juntas nessa luta o que acontece é que hoje a gente tem um grupo de estudos de tributação de tributação e mulheres nosso grupo de estudos tem advogadas privadas professoras procuradoras da fazenda procuradoras federais advogadas da união eventualmente se houver interesse em que algumas com autoras queiram entrar no grupo seria fabuloso porque a partir desse grupo a gente cria as articulações também e além de fazer parcerias com outras ONGs etc seria ótimo a gente está aqui disponível para esse debate em conjunto acho que é muito a ser feito muito a ser trabalhado seria fabuloso a Camila quer completar a Camila algo para falar isso e sem contar também que hoje como eu tinha falado a gente já levou esse projeto da reforma tributária deputada Alice da Mata para tentar fazer essa conexão com a circulação com o congresso nacional para que possa ser debatida essa questão da tributação em gênero só que quanto mais pessoas quiserem ingressar na luta e nas discussões melhor então é um grupo que está totalmente aberto para promotoras de justiça que queiram ingressar também e atuar conosco quanto a questão da alíquota o que a gente discute muito não sei se no imposto de renda a gente não parou para estudar sobre esse ponto se a gente alteraria o tipo de alíquota do imposto de renda mas o que a gente analisou foi essa questão da pensão por exemplo que o tipo de tributação da pensão é um tipo de tributação que estimula o homem a estar ausente do cuidado do filho porque ele estimula o homem a ser a pessoa que paga a pensão mas não necessariamente a pessoa que cuida da criança no momento de separação porque ele tem isenção da pensão ele não paga e você soma esse valor que é pago na pensão na renda tributável da mãe da família e ela paga um valor muito além inclusive ela às vezes até ultrapassa ali as faixas de imposto de renda e a alíquota dela até aumenta por conta disso então você favorece o homem que se afaste da posição de pai que se afaste da posição de cuidado do filho que fica simplesmente pagando para ter uma isenção e você penaliza a mulher que está cuidando das crianças nesse ponto tem essa questão também em relação a gente olhou muito a questão das alíquotas das alíquotas dos produtos dos preços de consumo o batom a gente comparou o batom a gravata as fraldas geriátricas as fraldas infantis que o peso muitas vezes de comprar as fraldas infantis recai sobre as mulheres os absorventes se a gente poderia diminuir a alíquota ou não o que poderia ser feito em relação a isso distribuição gratuita há também a discussão se a mera diminuição das alíquotas resolveria o problema porque às vezes não há o repasse das empresas dessa diminuição das alíquotas as alíquotas são diminuídas mas às vezes a empresa não repassa que foi o caso que a gente viu no caso do livro virtual depois que o STF decidiu sobre os livros pela mídia virtual não houve a diminuição dos preços apesar de se constatar que haveria imunidade então assim às vezes não há o repasse da empresa desses valores quando há a diminuição dos preços então alguns já estudam essa possibilidade de simplesmente fazer a distribuição dos produtos que forem necessários para os professores de baixa renda ou um vale devolução que está em algumas propostas em andamento você faz a compra do produto mas você tem direito a um vale a sua mira de baixa renda a abater digamos o valor que seria correspondente imposto de renda na hora de fazer imposto do produto não de renda na hora de fazer essas compras então tem essas questões mas em relação a alíquota a gente não parou para pensar se seria o caso de diferenciar essas alíquotas ou não entre mulheres e mulheres o que é certo é que a gente tem que usar a política tributária para ela diminuir as desigualdades entre homens e mulheres e nem sempre a gente está usando muitas vezes a gente está usando até para aumentar essas desigualdades em alguns pontos então a gente tem que tomar esse cuidado a gente tem que alertar os auditores quem trabalha com isso para prestar mais atenção mesmo obrigada eu agradeço a doutora Gabriela não conseguiu retornar então eu vou passar a palavra para a doutora Fernanda Balbinotti para fazer o encerramento muito obrigado Fabiana eu queria agradecer de coração as nossas procuradoras da fazenda nacional doutora Zé Rerta e Camila pela brilhante exposição por esse debate tão profito que foi promovido na tarde de hoje pelas explanações considerações trazidas inclusive de cunho sócio-político então eu agradeço muito a participação não não tecerei maiores considerações eu acho que a participação das nossas colegas doutora Fabio e doutora Ana Lara também muito obrigada foram brilhantes nas suas colocações nas suas ponderações com toda a sua experiência e a sua sapiência desses anos todos de Ministério Público de estudos e de participação nessas questões que tratam de gênero tanto na nossa instituição para o público quanto na nossa sociedade brasileira então agradeço a todas a participação e por fim agradeço a nossa equipe a equipe de servidores que auxiliaram na realização dessa reunião de hoje muito obrigada vocês sabem o valor e da da cooperação e da relevância que tem para todos os serviços que são prestados pelo Ministério Público por fim eu agradeço a conselheira Fernanda Marinela que infelizmente não pôde ficar conosco até o final mas que trouxe nas suas palavras iniciais uma mensagem tão importante nesse dia internacional da mulher uma mensagem que nos remete tanto ao nosso passado de conquistas e de avanços quanto aos desafios que nós temos no futuro na construção de uma sociedade mais justa solidária desculpa solidária e onde todos gozem de iguais direitos deveres garantias e liberdades de uma forma efetiva eu acho que o tema de hoje nos mostrou mais do que nunca numa área que é tão técnica como o direito tributário como a nossa desigualdade de gênero ela é estrutural do nosso sistema e da nossa sociedade o que demanda de nós todos unidos irmanados lutarmos com ações e articulações firmes fortes coerentes coesas na busca da superação dessa situação de desigualdade na busca de uma sociedade realmente estruturalmente igual para todos então eu agradeço agradeço ao doutor Jaime o nosso secretário geral pela realização desse evento pela oportunidade dada a nós todas de estarmos aqui debatendo temas tão caros ressalto que temos aí durante a semana muitos outros eventos inclusive na quarta-feira esse time de promotoras de justiça que eu fico muito orgulhosa de estar aqui debatendo com vocês volta a se encontrar para tratar de mulher e trabalho um tema que nós temos muito para falar sobretudo tanto do ponto do nosso ponto de vista pessoal de onde estamos atualmente como promotora de justiça quanto também em termos estatísticos em termos sociais em todas essas questões que permeiam a presença da mulher no mercado de trabalho seja no setor público seja no setor privado então muito obrigada doutor Jaime pela realização deste evento aos servidores e servidoras dessa casa aos meus colegas e colegas muito obrigada boa tarde a todos e nos vemos em breve tchau tchau